No vídeo de hoje nós vamos viajar pra gente poder fugir do Mickey malvadão que tá vindo toda hora aqui em casa, gente. Ele ontem roubou o nosso carro. Acredita nisso? Então, hoje nós vamos viajar e a gente espera que ele não venha de novo nos perseguir, né, Estevam? Isso mesmo. Porque até na nossa festa fantasia ele apareceu. Ele apareceu... Mas você nem viu ele, né? Mas você viu. Eu vou mostrar pra vocês tudo que nós vamos fazer indo pra viagem. Eu espero que ele não apareça. E porque você fala assim... E nós vamos, tipo, ver Mickey malvadão indo pra viagem. É pra dar ênfase, entendeu? Porque é, tipo, bem emocionante. Porque o Mickey malvadão está nos perseguindo. Eu estou com medo dele. E nós vamos pra Mansão Friends. Fica, achando que ele tá num filme. Isso não tá num filme, não. Isso aqui é vida real, meu filho. Tem um cara preocupado com esse Mickey malvadão aqui no... Vida real com alguém nos perseguindo. A gente nem sabe onde ele tá. Né? Vai saber se ele mora ali no teto, entendeu? Vai saber, gente. Vai saber se ele não está aqui agora. Ai! Ai, que susto. Achei que era um Mickey malvadão. Ai, que susto. É só meu voo lá em cima, limpando. Então, antes, já deixa o like. Se inscreve no canal. Porque nós já vamos sair pra viajar agora. E eu espero que ele não nos persiga, gente. Que que é isso, Estevão? Aí atrás. Ai, que eu achei que tinha cortado a minha boca. Ai, meu Deus. Vamos embora que ele está atrasado. Já estamos agora na estrada. Já saímos. E já até paramos pra comer. Porque eu tava com muita fome, gente. Olha aqui. Meu hambúrguer já até chegou. Você imitou meu hambúrguer. Quê? Igual o meu? Olha isso. Cara, até isso você me imitou. Cara, você que me imitou. Quem pediu primeiro, hein, mãe? Eu pedi o primeiro. Eu pedi o primeiro. Quem pediu o primeiro? Gente, para de brigar. Nossa, esse hambúrguer é pequenininho, né? Nossa, deixa eu ver. Nossa, que tristeza. Estevão! O hambúrguer dela já é pequeno. Você ainda é a morte? Sim. Olha ali, que que é isso, tadinha. Então, nós nos atrasamos algumas horinhas pra sair de casa, mas nós vamos chegar lá no Rio umas seis horas da manhã e agora é o quê? Três horas da tarde, então tá bom, né? Eu acho que tá super dentro do horário, gente. Então, já eu mostro pra vocês porque agora eu tenho que comer que eu tô com muita fome. Hoje já é um novo dia e nós ainda estamos tentando chegar no Rio de Janeiro, né? Tomar no leite. Misericórdia. Gente, nós passamos a noite inteira viajando, entendeu? Porque nós saímos atrasados e agora que nós vamos chegar, mas pelo menos nós estamos fugindo do Mickey malvadão, né? Mas pelo menos a gente já está chegando. Já estamos chegando e até agora eu não vi nada de Mickey por aqui, então parece que deu certo. Mas pelo menos a gente tá em segurança porque nem sinal de Mickey. Que que é isso? Nem brincadeira pelo menos. Mas pelo menos... Não, acabou, acabou. Gente, eu tô descabelado, entendeu? A gente dormiu dentro do carro. Mas pelo menos o Gabriel dormiu a viagem inteira, babou e roncou. Não, mas eu passei fome, passei frio e ainda, olha aqui, minha situação. Olha o meu cabelo. O quê? Você passou fome. Passei. Para, para. Não, Gabriel, não. Vamos que agora a gente tem que continuar que senão a gente não chega lá na mansão Friends. Vamos. Chegamos já no Rio de Janeiro e olha isso daqui. que já paramos no shopping e o Estevão comprou chocolatinho. É para dar chocolate para alguém? Não, eu não comei mesmo. Então me dá um aí. Não. Deixa eu ver o que você comprou. É para você comer, é para mim comer. O que é para você comer? Eu tô com fome, vai. Me dá aí um chocolate. Não, eu não comei. Não, eu não comei. Mãe, olha aí. O Estevão comprou chocolate para alguém misterioso. O quê? É? Como assim, Estevão? Será que foi para o Mickey, malvadão? Ah, Gabriel, o que o Mickey mal... Você fica morrendo de medo dele e aí fica falando do nome dele, né? É brincadeira. Vai, Estevão. Agora você tá fingindo de som. Você tá fingindo que tá dormindo para não me dar chocolate. Me dá um pedaço desse chocolate. É, Estevão, coisa feia. Seja que não é para ninguém misterioso, eu quero um pedaço agora. Vai. Vai. Cadê o chocolate? Acabamos de chegar aqui. Finalmente, depois de eu ficar 24 horas. dentro do carro, gente. Sério, foi muito péssimo. E eu fiquei tanto tempo que eu nem sabia mais como que andava. E tanto tempo que eu fiquei dentro do carro. E agora, por enquanto, nós não vimos nada ainda de Mickey, né, mãe? Gabriel, para com isso. O Mickey não veio. De onde você tá chegando isso? É porque a primeira vez que ele apareceu, ele apareceu aqui. Por isso que eu tô falando. Mas ele já foi para Brasília. Ele tava lá em Brasília, o que vocês falaram. Aí ainda bem que então ele não veio para cá, gente. Então a gente conseguiu fugir dele. E a gente vai tirar ali as malas. Porque as malas tá tudo no porta-malas ainda, gente. Que misericórdia. Um monte de coisa. O que? Tem o Mickey carioca, o Mickey brasileiro. O que é isso, Estevão? Como assim? Para de preguiça e vem tirar as malas. É, Estevão, vem tirar as malas do carro. Porque eu acho que ele não tá muito normal não, mãe. Eu ainda quero saber bem pra quem que ele vai dar aqueles chocolates ali. Carioca, Mickey no sexo. Brasileiro. Tem Mickey então dos Estados Unidos? Hã? Tem nada, vamos tirar as malas, vamos. Agora vamos tirar as malas. Apesar de que eu já tô bem cansado. Não vamos tirar as malas agora não, gente. Que que é isso? Vamos tirar as malas e você só tá gravando aí e enrolando pra nós viver. Não quero tirar as malas. Estevão, empregado, venha. Venha tirar as minhas malas aqui, ó. Minha mala. Vai. Que que é isso? Vai, gente. Leva minhas malas. Aí. Minhas malas são essas três aí. Pode levar, Estevão. Que que é isso? Gabriel, morrendo de preguiça ali, gente. Olha a animação. Gabriel, para de gracinha. Gabriel, para com isso. Leva as malas de... Gente, isso tudo aqui é preguiça pra não levar a mala. Gabriel, eu te conheço. Tá dissuassando, tá bom? Vai, levanta. Oi, Estevão. Vem ajudar o seu irmão também. Gabriel, levanta daí. Levanta. Vai, bora. Gente, para de enrolação. Tá todo mundo... Eu sei que vocês estão cansados da viagem. Eu estou entalado. Bora, levanta. Vai, eu puxo. Ai, nossa, tá muito pesado. Ai, eu vou ficar aqui. Vai, ó. Seu pai já tá levando... Gabriel, eu vou contar até três se você levantar daí. Até dois, até dois. Um. Eu não tô enxergando, tá muito salvo. Vai, levanta. Ai. Vai, vai. Eu não vou levar nada. Eu não vou levar nada. Vai, sim. Eu não vou levar, não. Gabriel, volta aqui, Gabriel. Nossa, que enrolação. Vai, Estevam. Então, leva você. Tudinho. Não, não. Vai, leva. Gente, por fim, eu tô tendo que trazer o quê? A minha mala. E eu já vou entrar. Mas parece que não tem ninguém em casa, gente. Sério, eu já tô com medo. Por quê? Vai que alguém entrou aqui. Não, não deve ter entrado, né, gente? Não é possível. Então, deixa eu já levar a minha mala. Que tá arranhando inteira. Porque eu tô com preguiça. Ai, misericórdia. Eu vou ter que subir toda essa escada. Gente, acabou que por fim eu já cheguei aqui no meu quarto com a mala. E eu tô com um pouquinho de medo. Vai que tem alguém aqui dentro. Sério, gente. O Mickey, ele sempre nos percebe. E eu tô achando muito estranho. Sério, olha aqui. Vou entrar com a mala. Qualquer coisa, eu tô com a mala na cabeça dele, né? Vou deixar aqui minha bolsa. Misericórdia, eu acho que eu tô escutando um barulho, gente. Eu acho que eu tô escutando um barulho ali. Será que tem alguém aqui? Deixa eu ver. Parece que aqui não. Parece que aqui não tem ninguém. E no banheiro? Deixa eu ver. Atrás da porta parece que tem alguma coisa se mexendo. Será? Ai, gente, também não. Então não tem ninguém aqui. E parece que o Mickey não nos perseguiu, então. Porque eu não vi ele. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa o like. O seu acabou de chegar. Ou você chegou só agora. Eu tive que entrar sozinho pra checar se o Mickey e o Malvadão tava aqui ou não. Mas não tem ninguém aqui. A não ser a gente. Ai, que coisa horrível. Ele tinha que ter levado. Eu era você. Ó. Ele não tá aqui, gente. Finalmente a gente conseguiu fugir dele mesmo. Olha. Nada dele. Então, esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E é isso, gente. Tchau.